Um incêndio por pouco não destruiu uma casa toda de madeira em Paissandu. Segundo os bombeiros, o fogo teria começado porque um dos moradores não teria apagado direito o fogão a lenha. Parte da casa foi destruída. Os bombeiros foram acionados e conseguiram controlar o fogo. Durante o incêndio, alguns móveis e eletrodomésticos foram retirados pelos vizinhos. O botijão de gás chegou a ficar chamuscado.